Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal. Galera, hoje eu vou estar jogando pela primeira vez no evento do Robô Chefão. Eu nunca joguei, então tô ansioso aqui pra testar isso. Eu escolhi a Nita, mas se vocês forem mais pró do que eu, que com certeza são, né, porque eu sou bem noob ainda, por favor comentem quais são os melhores Brawlers pra enfrentar o evento do Robô Chefão, que eu quero saber, tá, pra eu conseguir me dar melhor aqui. Tá, o pessoal escolheu o Colt e a Jessie, se eu não tenho enganado. Vamos, nossa. Tá. Nossa, o robô é muito grande, ele tem uns raios, mano. Olha quanta vida ele tem, mano. 250 mil praticamente de vida. Caramba, galera, que medo desse robô. Nossa, mano, a gente tem tempo, né? O tempo tá subindo, pelo que eu tô vendo. Nossa, eu vou morrer, vou morrer. Ai, 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 galera. Ah, ele tem robôzinhos que ajudam, mano. Ele tem robôzinhos que ajudam. Vamos tentar fazer aqui o maior dano. Daqui a pouco carrega o super da Nita. Ixi, galera, tá tenso, mano. Nossa, esse robôzinho vai me matar. Quase morri, galera. Quase estou morto. Ixi. 250 de vida, tem que curar um pouquinho. Vou me curar. Tá aqui o urso aí pra distrair o robôzão. Boa, boa, vai jogando, vai jogando aí. 180 mil, galera. Já foi um pouquinho aí da vida do robô. Tem robôzinhos pra cá, vamos ver. 70%. Tem um contador, não tinha visto o contador lá. Vamos lá. Ai. Ah, eu não posso tirar nesse barril, porque senão bloqueia, né, o meu dano. Aí, ó, vamos acertar aí. Perfeito, galera. Por enquanto, meu bem. Ó, a Jesse Motot tem uma arma, mano, que tá ajudando a derrubar o robô. Top. Beleza, quase 60%. Mano, é muito louco esse robô. O que acontece se eu chegar perto dele demais, assim? Será que ele me esmaga com essas bolas com espinhos? Eu tô com medo de chegar muito perto. Nossa, esse robô é chato, hein, mano. Vamos acabar com esses botes. Vamos lá. Tá aqui o ursão. Boa, tá com o ursão. Ursão vai me proteger, galera. Nossa, quanto dano, todo mundo. Toma muito dano. 44, já foi mais da metade. A gente vai conseguir. 100 mil. Nossa, tá me seguindo, tá me seguindo. Vamos atacar. Boa. Ixi, toma muito dano. Ai, 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 ai. Cuidado. Se cura, Nita. Ei, se cura, Nita. Se cura. Vou dar a volta aqui pra me curar. Demorou, consegui dar a volta. Tô com vida cheia agora. Nossa. 70 mil, galera. Tá quase lá. 30%. Não, não. Eu vou morrer. Ah, ele bate. Ele bate com essas bolas de raio, mano. Bolas de raio. Ai, morri. 17 segundos. O coach não pode morrer, galera. Porque se ficar somente um, acaba o jogo. Vai, vai. Sobrevivam, sobrevivam, galera. Sobrevivam. Não morram. Eu volto em 5 segundinhos. Eu tô de volta. Aí, coach. Cuidado, coach. Cuidado, coach. Cuidado, Jesse. Jesse, não morri. Voltei, voltei. Voltei? Voltei, voltei. Nossa, mas olha onde eu nasci, mano. No pior lugar possível. Vai lá, ursão. A Jesse morreu, eu acho. Aí, Jesse. Não, a Jesse não morreu. Nossa, tira muito a vida esse raio do robô, mano. Vamos nos encontrar aqui atrás dessa parede. Pronto. 15% somente, galera. Coach, cuidado. Ali é do derrotado. Vixe. Nossa. Meu, galera. Então, a gente tem que esperar um pouquinho aqui pra voltar. Jesse. Vixe, vixe, vixe. Cuidado. 14%. Vamos nas costas aqui. Um pouquinho aqui de dano. Ai, ai, ai. Aí, usou os raios. Vamos tacar de novo. Beleza. A Jesse voltou. Isso é bom. Vamos quase lá, galera. Nossa, vou morrer. Ai, ai, ai. Esse bote vai me matar. Vai tirar em mim. Vixe. Olha a vida da minha. Nossa. A Jesse morreu. Ah, não. Perdemos. O coach. Coach, sai daí. Coach, sobrevive, mano. Coach, corre. Corre, coach. Você não pode morrer, rapaziada. 4%. Falta pouco. Não, não, não. Você morreu. Cuidado, cuidado. 2, 1. Mais um segundinho. Mais um segundinho. Voltei. Voltei, 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 voltei. Beleza. Vamos acabar. Aê, mano. Mano, eu consegui matar o chefão. Mano, que tenso. E era no normal. Eu não quero nem ver o modo insano, né? O modo insano deve ser uma loucura. Quantas fichas a gente ganha? 30 mais 70. Aí 60 fichas, sair e ganhar ficha estrela também. Roubou o chefão. Agora a dificuldade é difícil, mano. Vamos mandar a dificuldade difícil pra ver como que é? Eu vou de... Mano, eu queria ir de coach, só que o poder dele tá fraco ainda, né? Pra atirar de distância eu queria ir com coach. Mano, escolhi aqui o mago Barley pra me ajudar desta vez. Eu acho que com ele atacando a distância eu consigo fazer um bom dano. Então vamos de Barley mesmo. Falta um jogador só pra encontrar e... Achou. Beleza. Vamos lá. Eu acho que o Poco também seria uma boa opção aqui no time, né? Porque o Poco tá já curando nós. Mas aí o que tem é que não tem nenhum Poco aqui no nosso time. Meu Deus, galera. Eu morri direto. Nossa, o Barley tem pouca vida, né? Nossa, galera. Vou ter que tomar cuidado, mano. Vou ter que ficar atacando os barris lá, ó. As bolas de fogo do Barley. Atrás das muralhas. Porque senão complica muito, mano. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Nossa, olha onde eu nasci. Nossa, esses robôs são chatos, né? Esses robôs que ajudam ele, mano. Ei, cuidado. Aí, caiu aí. Vamos carregar o Super do Barley agora. Fica um pouquinho. Super do Barley agora. Super do Barley, galera. Fazendo dano bom. Boa, fiz um dano bom. 75%. Vamos lá. Nossa, olha o robô chegando. Sai daí, robôzão. Sai daí, robôzão. Beleza, beleza. 220. 23%. Eu vou tentar carregar o Super. Tenta fazer aquele Super da minha área que ele faz bem o Barley. Vai, mais um pouquinho de vir. Cuidado. Vai carregar. Vai carregar o Super. Carregou. Danger. Nossa. Ah, não, galera. Eu não sabia que ele tinha esse poder. Danger. Danger. Nossa, olha o poder que ele tem. Esse chefão robô, mano. Ele tem aquele poder parecido com o do Bull, né? Que ele começa a arrancar muito rápido e destruir tudo pela frente. Mas demorou, demorou. A gente tá vivo, isso que importa ainda. Vamos lá. Ai, robôzão aqui. Vamos acabar com esses robôzinhos. Aí, robôzinho. Tchau. Nossa, mas levei dano aí também. Cuidado, cuidado. Beleza, beleza. Outro robô aqui tem mais dano. Esse daqui é o meu tanque, né? Beleza, meu. Aí, beleza. Ele fica falando danger, danger, perigo, perigo. E ele fala thank you, thank you também. Ele fala obrigado, obrigado. Acho que é isso que ele fala, galera. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Vamos tacar aí. Eu não quero que ele avance. Nossa, tem outro robôzão aqui. Sai daí, robôzão. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Nossa, tem muita vida. Que chato, mano. Vamos lá. Vou tacar o super no robôzão agora. Vamos lá. Cadê você, robôzão? Aê, beleza. Olha o dano. Olha o dano. Olha o... Tá queimando, robôzão. Tá queimando. Foi boa essa jogada do Barley. Vamos lá. Nossa, ele vai morrer. Ele vai morrer. Olha quanto dano tomando. Mais um super de novo. Nossa, vai estourar tudo. Vai estourar. Tá queimando. Tá queimando. 38%. Não, 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 não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Beleza. Nossa, ele tá me seguindo. Vamos sair. Nossa, ele agora tá com os raios. Tô com medo de ele fazer aquele super dele. De vir correndo. Na minha frente vai ser tenso. E não sei se ele avisa quando ele faz esse super. Ai, 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 ai. Nossa, quanto dano. Ai, ai, ai. Vou morrer. Tô vivo, tô vivo. Por que ele tá me seguindo? Você tá me seguindo o Barley, cara? Para um pouco. Vai, 25%. Vamos, galera. Mais um pouquinho de dano. Vamos. Sai daí, sai daí. Super. Olha o super. Queimando, queimando. Nossa, quem que morreu? Esqueci o nome agora que tem o Coach e o Barley. Vamos fugir um pouco. Nossa, minha vida. Pegou aí em cheio. Ixi, esse robôzinho chato, hein? Não. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, Coach. É com você, mano. Esse robô é mais rápido que o Barley. Ah, mas aí voltou. A Mita, a Mita voltou. Beleza. 20% eu volto em 10 segundinhos. Vamos lá. A gente vai ganhar no modo difícil, galera. Eu confio, eu confio. Vamos lá. Ó, é muito louco esse modo, chefão. Tipo, eu não quero... O insano deve ser loucura, mano. Deve ser uma loucura. Beleza. Conseguimos. Conseguimos carregar o super. Vamos queimar tudo. Queimou, queimou. Queimou tudo. 11, 16%. Já morri. Não, galera. Como eu morri tão rápido? Nossa, eu levei os tiros do raio dele, né, mano? Faz muito, né? Danger, danger. Ele fica falando danger, perigo. Vamos lá. Domination. Ele fala dominação também. Vamos. Nossa. Pegado com o raio. Vai acabar, vai acabar. Já falta pouquinho. Falta pouquinho, ó. Só manter a calma. Só manter a calma. Vamos. Super nele. Vamos. Beleza, beleza. 22 mil. Falta muito pouco, galera. 3%. Aê, acabou. Acabou, galera. Super, acabou. Top. 5 minutos. A gente acabou com um super chefão difícil. E agora, que dificuldade temos? Beleza. 40. 80. E agora, modo... Ah, dificuldade veterano. Veterano, mano. E qual será que é a última dificuldade? Será que é insano? Ao vencer uma nova dificuldade. Ah, do normal até insano. Então, a gente tá no veterano agora. Mas acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deu pra mostrar pra vocês o... Eu batalhando pra primeira vez contra o robô chefão. Foi uma loucura. Eu curti bastante. E agora eu vou tentar... É... Vencer nesse veterano, mano. Vou tentar vencer no veterano. Eu consegui subir bastante troféus até agora. Tô com 508. Meu objetivo agora é pra... Sei lá. Nos próximos dois dias é chegar nos mil troféus. Eu só não sei se é possível. Mas eu quero muito pra liberar já o Brock e todos esses prêmios aqui. Eu tô jogando demais. Tô me divertindo bastante com o Brawl Stars. Espero que vocês também estejam curtindo os vídeos. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. E a gente vai se ver na próxima. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Demorou? Até a próxima. Falou! Falou!